Olha, novidade pra você em móveis. Esse é o Feirão da Peixincha de Móveis, acontecendo pela primeira vez aqui na Penha, com 24 expositores. 24 expositores. Móveis direto da fábrica, tem uma linha completa, móveis mais sofisticados, uma linha moderna. E eles estão ainda montando tudo, a gente está gravando dois dias antes do início dessa feira, por isso que você vai ver o pessoal montando aqui nos estandes, tá? E muita promoção pra você comprar e decorar sua casa. Só pra você ter ideia de preço. Magalhães, aquele dormitório ali em Mogno, né? Em Mogno, né? Em Mogno, com a cama embutida, dormitório de solteiro. Nessa disposição que você está vendo, saindo por quanto? 5 de 124. 5 de 124 aqui no Feirão da Peixincha de Móveis, na Penha. Muita variedade de salas de jantar, conjuntos estofados, dormitórios. Tem peças decorativas também, né? Também, com tapetes, temos bordados de bitinga. Certo. É bem variado aqui, viu, gente? E você vai conseguir fazer um grande negócio. Dá pra chegar nos estandes também, dá aquela choradinha, certo, Magalhães? Tem que ter pechinchar mesmo. Tem que ter pechinchar mesmo. Por isso que chama Feirão da Peixincha de Móveis. Aqui você tem muitas promoções em 4, em 5 vezes. O pessoal tá montando aqui, mas eu vou aproveitar e mostrar esse conjunto estofado aqui na Silvano Móveis. Conjunto 3, 2 lugares. Tem várias opções de tecido. Deixa o Maurício mostrar. Esse aqui no preço de promoção, saindo a quanto? É 5 de 135. Olha, barato, hein, gente? 5 de 135. Mais barato ainda, né? 5 de 115 na promoção. Uma promoção muito boa aqui pra você. Baixou o preço. A gente tá pechinchando aqui no Feirão da Peixincha de Móveis. Segunda a sexta horário, das 15 até as 22. Promoção vai até domingo. Até domingo, dia 1. Que é quando acaba o feirão, né? Sábado e domingo, eles ficam das 10 às 22 horas. Avenida Amador Bueno da Veiga, 1888, aqui na Penha. Tem algum telefone pra informações, Magalhães? 994... 994105200. Aproveite, Feirão da Peixincha de Móveis aqui na Penha. Tem muita novidade pra você. São 24 expositores. Venha voando.